E aí legião curta tranquilo, aqui é o Jonathan Scriven, e hoje trago mais um compilado de fotos e vídeos que farão você questionar sua realidade. Será que o mundo sobrenatural está mais próximo de nós do que imaginamos? De poltergeist, que se manifesta em uma pequena cabana na mata, Hobbes aparece em câmera de segurança, em lugar, em uma garagem que nem os gatos tem coragem de ir, Fantasma aparece em câmera da polícia, enquanto os jovens fazem investigação, mal eles esperavam que o próprio demônio poderia estar observando eles, e Sombra aparece em câmera de segurança, se acomode aí em sua poltrona, cama, onde você estiver, pois o vídeo de hoje está bem cabuloso, legião curta. Antes de irmos para o vídeo, lembro a você, de que se você ver algum caso, vídeo, alguma coisa que remeta ao mundo sobrenatural e mistérios, você pode nos enviar para nosso e-mail e escreva no contato arroba gmail.com, onde você mesmo pode aparecer aqui no canal com seu relato, aguardo seu contato. Agora, jovens estavam andando de bicicleta à noite em uma rua da Colômbia, e ali tiraram uma foto, eles só não entenderam o que era aquilo que apareceu naquela foto. O que parece ser uma mulher pequena, ou até mesmo uma criança, está lá na foto, e o pior, aquilo parece ser semi-translúcido. Até hoje, esses jovens não conseguiram explicar o que era aquilo. Alguns dizem que parece ser algum tipo de ser da mata, algo sobrenatural. Outros dizem que deve ser alguma falha na câmera. E você, o que acha? Muitas pessoas atribuem a momentos difíceis que nós passamos em nossas vidas, é que nós estamos carregando algum tipo de encosto. Algum espírito sobrenatural negativo está agarrado a nós. E essa foto, muitos dizem que é a materialização desse encosto. Observe. Na foto, mostra uma pessoa, mas o que é intrigante é aquilo que está logo atrás dela, desfocado, que parece ser um homem. Seria aquele espírito que está andando junto daquela pessoa? Será que esses espíritos podem se agarrar a gente? Até mesmo agora, tanto eu como você aí, estaremos acompanhados agora nesse momento? Aqui um segurança enquanto fazer a ronda numa propriedade. Fica assustado quando entra nessa pequena cabana na propriedade. Observe. Ok, isso straight up sounds like there's somebody fucking upstairs. Realmente bizarro, se fosse você, o que você faria? Aqui um registro da câmera de segurança gravando a garagem desse homem num relato dele. Ele diz que estranho é que os gatos que ele tem passeiam por toda a casa menos nesse compartimento. E eu acho que a resposta dele veio quando ele foi assistir esse vídeo, observe. Tchau, 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 tchau. E aí 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 E aí